Aplausos para Giliardi! Vem pra cá, Giliardi! Que alegria, que maravilha! Aquela nuvem! É, estamos chegando aqui para lá! Aquela nuvem sou eu! Passando com esse público agora! Vai passando por aqui! Aquela nuvem que passa Lá em cima sou eu Aquele barco que vai Mar afora sou eu Aquela folha que vaga Pelas ruas sou eu Buscando você Aquela nuvem que passa Lá em cima sou eu Aquele barco que vai Mar afora sou eu Mar afora sou eu Aquela folha que vaga Pelas ruas sou eu Buscando você Como eu queria ser Esse sol que lhe queima Essa roupa que cobre O teu corpo O vento que te possui E essa água que banha E essa água que banha Você Com a gente aqui na frente Sozinho eu poderia Me aproximar de você Sem precisar Sem precisar confessar O que eu tento esconder Que sofro e não é direito E venho fazendo tudo Pra ninguém saber Naquela mistura de medo De paixão Percorrendo as ruas Das minhas aventuras Eu recebi essa luz Maravilhosa Do nosso Criador Ele me deu Cinco minutos E eu fiz essa letra Essa melodia E agradeço A papai do céu Sempre E é por isso Que eu quero cantar Sempre o amor pra vocês Como eu queria ser Esse sol que lhe queima Essa roupa que cobre O teu corpo O vento que te possui E essa água que banha Você Todos vocês Sozinho eu poderia Me aproximar de você Sem precisar confessar O que eu tento esconder Que sofro e não é direito E venho fazendo tudo Pra ninguém saber E agora vamos subir lá no alto Com ele agora assim Aquela nuvem que passa Lá em cima sou eu Aquele barco que vai Vai mar afora sou eu Aquela folha que vaga Aquela folha que vaga Pelas ruas sou eu Buscando você Aquela nuvem que passa Lá em cima sou eu Aquele barco que vai Vai mar afora sou eu Aquela folha que paga Aquela folha que vaga Aquela folha que paga Pelas ruas sou eu Buscando você Cantor giriante 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 Obrigado.